Nosso querido barbudo Tiago Alves não virá apresentar o vídeo hoje, acabou a gasolina da mobilete dele, não, pera, ele chegou, vai daí seu lindão. Pois é, cheguei e vai ter gravação, roda a vinheta. Pode acreditar! Olá amiguinhos brasileirinhos e amiguinhas brasileirinhas, estão todos bem? Todos com o tanque cheio? Sem comentários. Mais uma perguntinha, já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Se inscreva lá, clica no curtir, toque o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos, curta, compartilhe e seja muito feliz. Hoje, é claro, vamos falar um pouquinho dessa crise que se instaurou em nosso Brasil. Talvez hoje o vídeo não seja tão engraçado, não que normalmente seja, mas a gente tenta. Mas vamos tentar conversar um pouquinho sério, só dessa vez, prometo. Acho que está todo mundo acompanhando a greve dos caminhoneiros, certo? E nós sabemos que essas reivindicações são pertinentes, certo? A grande maioria apoia essa greve. Porque vamos combinar, caminhoneiro para, o Brasil para. Porque mais de 60% da produção nossa é feita por quem? Pelos caminhoneiros. Então, se caminhoneiro quiser derrubar o governo, eles vão derrubar. Agora, tem um porénzinho aí. Tanto o governo quanto alguns veículos da mídia estão tentando jogar toda a responsabilidade nas costas de quem? É, dos caminhoneiros. Eles que trabalham tão duro para que nossa comida, nosso combustível ou qualquer outro tipo de mercadoria chegue ao seu destino final, correto? Então, essa greve que começou com os caminhoneiros teve sim adesão do povo brasileiro. Porque a gente sabe que esses valores que estão sendo praticados é ridiculamente acima do que é o correto. Aí vem o governo, fala em abaixar os impostos. Só que, você talvez não saiba, mas esses impostos vai sair do bolsinho de quem? Ó! Meu, do céu! De todo mundo! Bacana, né? E o governo sempre subjugou os caminhoneiros. Acharam que isso talvez nunca fosse acontecer. Mas aí, de repente, a ficha caiu. E o bicho pegou. Né, seu Temer? E aí? O que você me diz? Ah, mas eu não votei no Temer. Você votou em quem? Não tô aqui defendendo partido nenhum. Afinal, isso aqui não é uma discussão política. É só pra que você reflita alguns pontos que vêm acontecendo. Mas o Temer foi junto com quem pra lá? Pense nisso. Pelo governo achar que os caminhoneiros talvez não tivessem todo esse poder, o povo se uniu aos caminhoneiros. É claro que a gente vem passando por dificuldades. É gasolina, alguns itens de alimentação, hortifruti, principalmente, que normalmente chegam frescos no mercado. Mas é a minha opinião. Então, acho que esse sofrimento é por uma justa causa. Aí a mídia vem falar que está faltando coisas nos hospitais. Gente, desde quando vem faltando coisa nos hospitais? Desde quando o povo não consegue sequer marcar uma consulta no SUS? Será que é mesmo a culpa dos caminhoneiros? Será que remédio que está faltando nos hospitais é culpa dos caminhoneiros? Quanto tempo faz que muita gente que depende desse serviço, e eu me incluo nisso, está esperando um remédio? Está esperando uma consulta? Está esperando pra ser internado? Você consegue responder pra mim? Será que realmente é culpa dessa greve que começou a semana passada? Reflete um pouquinho. Toma cuidado com o que você vê e lê por aí. Tem muita coisa sendo veiculada aproveitando toda essa greve. Preste atenção mais ainda no que você tem compartilhado. Porque fabricar notícia hoje em dia é muito fácil. E fazer com que você acredite é mais fácil ainda. Então cuidado. Presta atenção, hein? Aí só pra gente analisar alguns números. Você sabe quanto ganha um deputado? Não, né? Então eu vou passar pra você o número. Vou ler aqui minha colinha. Um deputado ganha por mês R$ 33.763. Mas não é só isso. Ele tem um auxílio mensal de R$ 141 mil. Você sabe quanto ganha um professor em média? Não sabe também, né? Vou passar pra você então. Um professor ganha em média R$ 1.856. E ele tem um super auxílio do Vale Transporte e do Vale Alimentação. Então vamos fazer uma continha bem rápida aqui. Somando todos os deputados lá de Brasília, mais os senadores, nós temos um total de 594, certo? Vamos baixar um pouquinho essa média. Supondo que eles ganham os R$ 33 mil e que eles usem do auxílio apenas R$ 100 mil por mês. Essa conta por deputado e senador fica em R$ 133 mil. Sabe quanto que dá essa continha totalizando todos esses deputados e senadores por mês para os cofrinhos públicos da nossa querida nação? Anota aí. R$ 79 milhões de reais. Gostou? Será que não tá na hora desse povo aqui dar uma reduzida no ganho? Não acha que de repente o ganho que você tá tendo, senhor deputado e senhor senador, é um pouquinho fora da realidade do Brasil? Acho que passou da hora de nós, brasileiros, cobrarmos isso. Sem lado político. A, B, C, D, E, F, G. Tem tanto partido hoje em dia que dá pra falar o alfabeto inteiro aqui, né? Acho que passou da hora de nós assumirmos um único lado. O lado do Brasil. Brasil. Esse daí depende sim da gente. Por que será que os deputados, ao invés de proporem coisas absurdas lá no Congresso, não propõem uma reduçãozinha nesses privilégios? Já parou pra pensar? Será que isso aí depende de governo A ou B? Esquerda ou direita? Ah, e uma outra coisinha, um outro detalhezinho. Você aí, amiguinho, que tá propondo a volta dos militares ao poder, queria perguntar pra você. Que escola que você estudou? Fala pra mim, qual país que você tem estudado aí? Acho que não foi o Brasil. Porque propor a volta de uma ditadura que tanto fez sofrer o povo lá atrás, hoje em dia? Acho que não é bem por aí. Esse poder de você dar a sua opinião, por exemplo, ó, não vai ter mais. Então, antes de falar em volta de militar, em volta de ditadura, dá uma estudada. Veja o que eles já fizeram no Brasil antigamente. Tava aproveitando esses dias pra ver e ler um pouquinho a respeito. Acho que você também deveria fazer o mesmo. Então, eu acho que não é bem esse o caminho. O caminho ainda é a política. Queira você ou não. Nós precisamos da política. Só que nós precisamos de políticos que façam realmente valer a vontade do povo. E não usar a política pra benefício próprio. Então, antes de pedir qualquer coisa, reflita. Leia a respeito. Não se apegue em tudo que você vê por aí. Porque a internet tá cheio de coisas que querem que você acredite. Mas que em muitos casos não tem o menor fundamento. Aproveite esse momento e faça uma reflexão. Cobre? Você tem esse direito. Os caminhoneiros estão nessa greve pra beneficiar quem? Nós. Vai ser um momento difícil? Vai. Vai ser um momento de muito sacrifício? Mas não tenha a menor dúvida disso. Mas eu tenho certeza que nós sairemos dessa muito mais fortes. Mostrando que o povo tem voz. E que o povo pode muito mais do que eles acham que nós podemos. Aproveitando também. Só pra que você entenda um pouquinho. A gasolina tá sendo meio que racionalizada, certo? Então a gente vê filas quilométricas nos postos por aí. Aí os donos de postos vêm e fazem o quê? Colocam o preço que querem. Ah, mas eu paguei mais caro. É mentira. Nos Estados Unidos, quando tem um furacão, por exemplo, donos de estabelecimentos como mercado, postos de combustíveis, vendem a preço de custo. Porque sabe que o povo naquele momento tá precisando. E não explora como é feito aqui. Ou seja, o brasileiro tá precisando de combustível. Sim, tá precisando. Muitos dependem da gasolina pra trabalhar. É fato. Só que nada justifica essa exploração que tão fazendo por aí. Então vamos protestar sim. Vamos reclamar sim. E muito. Mas de forma consciente. De forma coerente. E mais do que tudo, de forma inteligente. Vamos mostrar pra esse povo aí que nós somos muito mais espertos do que eles acham que nós somos. Então o vídeo de hoje fica por aqui. Falando um pouquinho mais sério com vocês. Batendo esse papo. Então dê o seu comentário. Vamos discutir sobre o assunto. Acho que a opinião de todos é muito importante. E ela deve ser sempre levada em consideração. Semana que vem voltamos à nossa programação normal. Se a minha gasolina não acabar. E se acabar também tem bicicleta em casa. Carrinho de rolemã, skate, patins, patinete. Dá um jeito. Então, um beijo do gordo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.